E bora que bora mutante, dar um rolê aí nas montanhas aí, escalar o pico do Jaraguá com essas naves violentas mano Demorou galho, eu tô pesadão, olha o tamanho do molão aí que eu tô sinistro parça Demorou aí Lampião, seu louco da cabeça Demorou mano, já coloquei uns pneuzão carossudo aqui no meu jipão véi, pra avançar o monte de Everest Ah mano, eu já cheguei e fiz o seguinte, levei meu carro na oficina do Tião, eu falei assim, ô Tião, bota uns rodão de off road no meu Camaro Que eu vou escalar o pico do Jaraguá, ó o servão aí ó O cara quer matar o urso parça, eu vi É louco mano É louco, vamos escalar o pico do Jaraguá agora, ó, o cara tá nitrado mano, já tô indo na bota Só quero ver mano, vocês vão conseguir subir o pico ali no queijo hein E eu tô subindo o queijo Diminui a marcha aqui já tiozão, ó o viado aqui do lado Mano, esse Camaro aqui é muito da hora mano, na moral véi, gostoso É mó gostoso de pilotar esse Camarão aqui mano, cê é louco Da hora hein mano, cê é louco mano Eu tô de bug hein mano, esse bug é violento É top mesmo, esse bug aí é top Vamos vindo por aqui ó, que aqui tem uma zona aberta E ali na frente a gente vai começar a cruzar a zona onde tem árvore, sabe Ih mano, ó Eu adoro, zona aberta, adora Tomar cuidado que vai rolar, é, tomar cuidado que vai rolar uma nevasca aqui mano Logo logo Tem que tomar cuidado com o avalanche né mano Tomar cuidado com o avalanche né mano Tomar cuidado com o avalanche né mano É mano Quero ver subir aqui O meu subiu hein O meu subiu, vocês subiram? O meu também, bora, vai, vai, puxa o fogo Bora, subiu Caraca, tô puxando aqui, traseira do botão Eu tô escalando aqui tranquilo não mano, tô subindo de boa Ó Olha, olha Aqui tá de boa Caraca mano Ainda bem que o Tião me arrumou os pneus caroçudo mano Tá louco, o Tião é zica né mano Mata o Xangri lá, esse mar... Ó, tá vendo aquele pico lá mais longe lá, ó Tá vendo aquele lá em cima lá, ó É lá que nós vamos subir rapaziada Lá o bagulho é louco hein Lá o bagulho é louco Só que nós vamos fazer um caminho diferente hoje Vem de nós ir reto aqui Nós vamos dar a volta por trás dele mano O caminho mais tenebroso Caramba Eu tô quente mano Eu quero subir lá, ver a pista aí Tomar uma brisa lá Abrir um champanhe lá em cima lá mano Eu tô com medo Vamos fazer um caminho Ó o viadão ó Eita nóis Ó o São Paulino, ó o São Paulino Vamos fazer um caminho tenebroso aí mano hoje hein Vamos descer aqui por trás aqui ó O caminho vai ser muito louco Só que é o freão ali com os pneus só as correntes Cê é louco mano Só as correntonas no pneu mano Ó Ó o bisão da montanha Vamos por aqui montanhas, ó direita Quero comer um rangão lá na tia Na tia socorro lá em cima na montanha O rangão é bom no pé da serra hein mano Cê é louco mano O cara tá vai lá Tia socorro trampa lá no pé da montanha Quem que é o louco de ir lá com o meio mano Cê é louco O bagulho é louco mano Só o mal A comida do pé grande parça Se o pé grande aparecer aqui eu vou lamber o pé dele mano Cê é louco O bagulho é mó gulosão Ó os mano, ó os mano Olha isso Soltou um litro aqui né mano Nossa mano Agora tracionou A tração tá ligada aqui 4x4 mano Nossa mano O bagulho tá difícil de subir hein malandro Falando pra você Essa montanha aqui tá tensa hein Consegui, consegui Caramba Consegui subir mano O pico é monstro aqui Na moral, na moral Chega aí, dá um look ó Vira o carro pra trás aí Dá um look Dá um look na vista malandro Olha isso Bora Olha isso mano Caramba tiazão Que louco Muito louco né mano Olha isso Já liga essa roupa Top hein Vamos subir pra cá Ó o ursão aí ó É o Zé Coméia mano Ó o Zé Coméia aqui Esse cara aí que eu queria lembrar Um dia falando aí Não lembrava O Zé Coméia É o Zé Coméia mano Bora, bora estralar mano Eu tô quente Quero subir lá fervendo Bora, eu também mano Também, vamos subir Vamos com calma né mano Pode dar algum BO aqui Cai no precipício aí Certeza mano Quero ver quem sobe aqui ó Os helicópteros chegam aí Pra nos resgatar Tomara mano Tomara Aí ó Os ursão pegar a gente aqui já era Tá difícil subir o boco aqui hein Rapaz Vamos por aqui agora Tem outro São Paulino ali que eu vi Eu ouvi ele gritar Ele dá um gritinho aqui Certeza, o Richardson Você é louco Tiozão Meu sonho era dormir com o Richardson Você é louco Com certeza As ideias do mano aí Você é louco Cara, isso é estranho Ó Eita Eu sou muito louco Ó os mano rampando lá Tiozão Ó o rio lá embaixo Ó o mar de Bering lá embaixo Ó o mar de Bering lá Vamos pescar um carangueiro ali Nossa mano Nossa mano O cara bateu em mim aqui malandro Rodou meu carro tudo aqui mano Cê é louco Olha Meu Deus Você viu eu ali o Dante Eu tava atrás Eu vi você rampando Que eu dei um bisu agora monstro É, tamo chegando no pico do Jaraguá lá Tamo quase, tamo quase Vamos descer quente aqui ó Eu vou acelerar Eu vou acelerar Eu também Eu também Nossa meu Deus Meu Deus Nossa mano Eu também Acabei de pular do banco aqui Tiozão Malandro, eu quero ver pra subir aqui Eu tô indo, eu tô indo quente ó Nossa, quero ver hein mano Sei não hein Eu não tô conseguindo subir direito Tá difícil O Camaro aqui tá sofrendo hein Vamo lá Camaro Vamo lá Camaro Bora Bora Camarão Ah o cara tá de bug né mano Tranquilão né Todo modificado Tudo criado aos pedaço por pedaço É mano Tem que ser espertão né mano Eu até tenho um carro monstrão Aqui pra essa parada Cara é o Zica Pantaneira do Mato Grosso Ó Ó É louco Ó como que lá e sobe Ó o Zica ó Ó como que lá e sobe Ó o servo aí ó Parece um troll aí Tiozão É louco Um troller não sobe isso aqui não fi Ele não passa nem naquele começo lá Tem até um avião aí mano Que parada é essa aí Cês viram? Eu vi mano Ó ó ó ó o viadão Viadão Tem até um lobo ali mano É o... É o Totó ali mano Certeza Totó mano Sério Vai cair Não Nossa quase hein Eu vi hein O vento segurou Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Uma balangada Mais que a menina Boca de banguela Olha esse morrozinho Subi hein Subi Tô no pico da montanha Já era mano Olha o viadão pro lado Caralho Cê é louco Eu tô no pico também da parada aí Que eu sou sinistro hein Eu cheguei aqui Olha a vista desse pico galera Olha isso mano Meu Deus do céu galera É muito louco Agora é o seguinte Eu vou lançar um desafio aqui mano Vou lançar um desafio Quero ver quem consegue descer Por esse lado aqui ó Sem quebrar o carro Vai Bora Vai devagar Tem que ser devagarzinho Eu vou devagarzinho Ó eu sei mais ou menos o caminho que faz Aguenta aí Eita tiozão Que isso hein mano O cara tá levando mais na viela lá mano Não tá suave mano Tá suave Olha só o freio do jipe Não vai não Não segura não Ó Devagar Chegar aqui Vem freando Nossa de dia Olha isso galera Olha onde eu tô O cara é muito louco O cara é muito louco mano Conseguiram chegar aqui Falta 3kg de reboco Cê é louco Nossa senhora Ó Cuidado hein Aqui não é uma ajuda de esparar não Tá vendo onde eu tô Desceu Cuidado Cadê o Lampiona Tô aqui na Ai Vamos ir Desce na pedrona Desce aqui Nossa freia Cuidado Nossa quebrou mano Nossa quebrou Agora quebrou Agora quebrou Agora quebrou A gente grava um vídeo aqui Descendo a pedreira Pra ver quem consegue Pra ver quem consegue Ah quebrou Não deu Não deu quebrou Agora quebrou E eu voltei lá no topo da montanha Eu também olha do lado aí Eu vou descer que nem louco Eu vou fazer um bagulho aqui mano Eu sou loucão mano Olha como que eu vou descer Ai bati Nossa Vai bater e vai quebrar o carro Eu chapei de frente mano Eu também Eu também Quebrei também Nossa O Lampião conseguiu voar lá mano Vai pra direita Vai pra direita Nossa Agora foi Eu também Nossa Mano mas quebrou mesmo assim mano Não tem como Já era mano Quebrou aqui Não dá Eu vou sair fora com a minha gola Eu também mano Eu também O bagulho é louco Já era Tamo junto Valeu mano